Olá pessoas de aliens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, não sei porque eu falei aliens, mas roda a vinheta Então gente, no vídeo de hoje vai ser personagens da Disney que você provavelmente não sabia que são parentes Sim, nos filmes da Disney tem vários easter eggs, princesas e personagens escondidos E hoje eu vim trazer alguns, então deixa aqui nos comentários se você gostou dessa ideia de vídeo e se você quer ver mais vídeos desse tipo Então gente, a primeira é que a Ariel é sobrinha neta do Hércules Mas, pra quem não sabe, eu sempre pesquiso em sites, em vídeos, até no próprio filme mesmo Mas esse daqui tá errado, é que o Hércules e Ariel são primos Primos de segundo grau Porque o Tritão, que é o pai de Ariel, é o filho de Poseidon E Poseidon é irmão de Zeus, que é pai do Hércules Então Zeus é tio do Tritão e como Hércules é filho de Zeus, ele se torna primo do Tritão E como o Tritão tem uma filha, ele se torna primo de segundo grau dessas filhas Que uma delas é Ariel Então é confuso, mas isso daí é segundo a mitologia grega, tá bom? Então não é uma teoria, é um fato comprovado segundo a mitologia grega É que a Jane de Tarzan é neta da Bela, de A Bela e a Fera Essa é bem visível, porque a gente pode ver no filme Tarzan, em uma parte Que tem um personagem que tá batendo nas xícaras e tudo mais E tem uma, e dá pra ver a Madame Samová e o Zip lá E é tipo uma herança, porque naquela época valia muito dinheiro essas coisas Que o pai da Jane é muito parecido com a Bela Obviamente, né? Porque ele é filho E também tem umas coisas que é tipo, ela gosta de amarelo As duas gostam de homens selvagens Eu não achei isso daí muito específico, mas enfim A Úrsula é tia da Ariel Sim, gente Dá pra perceber isso no livro da Úrsula Eu tenho o livro da Úrsula, mas se vocês quiserem eu posso contar a história do livro Porque tipo, eu não vou contar o spoiler O livro da Úrsula Lá conta que a Úrsula é a irmã mais nova do Tritão E isso torna ela sendo tia da Ariel e das outras irmãs dela E se vocês quiserem que eu faça a origem da Úrsula, deixa aqui nos comentários 4. A Rapunzel é prima ou parente da Lani Diles? Essa daí eu não tenho muita certeza Mas ela pode ser prima Por quê? Tem uma cena da coroação no primeiro filme Que ela sai lá dos portões, uma cena emocionante E aparece a Ariel e o Flynn Lá A mãe da Ariel Gente, eu tô com a Ariel na cabeça? A mãe da Rapunzel parece muito o pai da Anne e da Elsa Que provavelmente eles são irmãos e isso torna elas primas Moana e Lilo são parentes Depois da Moana ter salvado o The Fit e a sua ilha Ela vai desvendar novas ilhas E provavelmente ela descobre o Havaí Onde se passa a Lilo e o Stitch Também a gente pode perceber que a Moana é um pouquinho a versão mais nova da Lilo O David, que é namorado da irmã da Lilo Usa uma corrente, um colar Que tem a concha do Maui Que provavelmente é seu ancestral ou um deus que ele acredita 6. Tarzan é primo do Clayton Gente, só pra quem já viu o filme do Tarzan Vai saber quem é Clayton Clayton é o vilão E gente, essa teoria não é uma teoria Porque é confirmado no livro do Tarzan isso Que ele se chama Clayton III E isso faz ele ser primo de terceiro grau do Clayton Então tipo, o vilão e o principal são primos Mais especificamente o nome do Tarzan é Dom Clayton III Tá bom? 7. O Eric, de A Pequena Sereia, é filho da Aurora Gente, essa teoria é simplesmente per-fei-ta Ela, depois da Aurora ter se casado com o Philip Eles tiveram 13 filhos Nada mais, nada menos É que naquela época era comum, né? Mas tipo, 13 filhos, meu Deus E um desses 13 filhos é o Eric E nisso a gente pode ver um retrato do príncipe Philip e da Aurora Na sala de jantar principal do castelo do Eric Gente, o filme da Aurora se passa na Alemanha E o da Ariel se passa na Dinamarca Naquela época eles tinham reinos aliados Então, provavelmente, depois que ela educou seu filho Ela deu um castelo de um reino aliado pra ele E provavelmente pros seus outros 13 filhos A Branca de Neve é a cunhada da Aurora Gente, pra quem não sabe o que é cunhada É tipo assim É... Eu sou tua irmã E eu Me Eu caso Ou eu namoro, tá lá Eu namoro com uma pessoa Aí essa pessoa vai ser seu cunhado Entendeu? E aqui o pai do príncipe Philip É o pai da Branca de Neve Porque a gente nunca vê o pai da Branca de Neve Então, provavelmente E que torna ela sendo cunhada da Aurora Bizarro, né? O Eric é irmão do Hans de Frozen Sim, ele é aqui novamente Pra quem não viu o quem é o pai da Disney Vão lá ver Porque senão você não vai entender a última teoria aqui Mas enfim Um dos 13 filhos da Aurora É o Eric e o Hans E como ele mesmo diz No filme Ele tem 13 irmãos Que 3 ignoraram ele Lembra? Enfim Um e... Isso é muito batido com essa teoria E se vocês quiserem que eu traga Quem são os 13 filhos da Aurora Deixa aqui nos comentários E o Hans é muito parecido com o Philip Que é seu pai E a última A Disney É a sobrinha do Eric de Ariel Por quê? Quem não assistiu o vídeo passado Vai lá correndo Ver se não vai ter spoiler Tá? De quem é o pai da Disney Então É porque O Hans É o pai da Disney E então O irmão Do Hans É o Eric Então ele se torna tio da Disney Então A Disney É sobrinha do Eric De Ariel Meu Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessas teorias Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo No canal E não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Do especial de Natal Que já tá acabando gente Meu Deus É isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau